O carro não é arma, se eu estiver bêbado é uma arma, cara. A gente tá namorando ela, mano? Eu acho que tá. Quem é essa aí? A namorada do coelho sabe disso? Aê, coelho, ô coelho! Coelho, já vai acabar com a sua vida, hein! Aê, tua namorada sabe disso, coelho? Tá namorada sabe disso que você tá fazendo isso? Ih! Caralho, tá devendo, mané! Tá devendo, velho, fugiu, tá devendo, velho. Tá devendo, mané! Olha lá, tá devendo, velho. Ronca não, velho, ronca não. Ah, então a namorada sabe disso que tá andando com o garoto na garupa? Não, tá fazendo role in play, né, mano? Ah, tá, né? Derruba, derruba! Porra, velho, quase. Ó, ó, não vai atirar. Não, vai atirar? Ó, ó, tá pontuando lá, velho. Vai atirar no seu irmão? Não, vai atirar no seu irmão, velho. O que é que vai tirar de cima da moto, tá? Não, vai atirar no seu irmão. Ó, 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 ó. Ai, merda, velho, quase. Ele vai atirar, cara. Ele é atirado, ele fica abominado, velho. Se você me der tira, eu vou matar você, mano. Sério. Mano, tu vai tá morto, velho. Ah, vai tá morto? Vai matar os quatro. Eu mato, mano. Conheça a mina, mano. Coelho, para, coelho, para. Coelho, você ficou... Conheça a mina, porra. Seis meses lá comigo, porra. Não mata ninguém, hein, caralho. Cada dia é uma desculpa diferente, porra, mano. Acabou aqui. Ó! 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 Esse cara aí que roubou minha... Meu GTR, porra. Esse cara aí que roubou meu GTR. Esse cara aí que roubou meu GTR. Eu, doidão, devolve meu GTR, porra. Vai pro Pernodinho aí, velho. Bora, velho. Vai, tranca essa porra, então, aí, pás. Ih! Tranca aí. Tranca aí, pro garoto. Tranca aí, pro garoto. Tranca aí, pro garoto. Tranca aí, pro garoto. Tranca aí. Então é nosso, velho. Então é nosso, velho. É nosso aqui, mano? Se não é teu, é nosso. Não, esse bagulho vai ficar barato, não, mano. Esse bagulho vai ficar barato, não. Tá ligado? Se não é dele, ele também vai ficar inteiro, não. Calma, vamos embora, rapaziada. É isso, velho. É isso. Tá rindo, velho. Bora. Primeiro vai ficar inteiro. Não, vamos embora. Como é que é, como é que é, velho? Como é que é, velho? Como é que é, velho? Caralho, ele é maluco, porra. Você é maluco? Não! Ah! Porra! Caralho, velho. Deixa não, Guilherme. Porra! Deixa não, Guilherme. Estou te derrubando, estou te derrubando. Olha, Linha, sai do meio da rua. Sai da rua aí, garoto. Nossa! Não, o maluco está batendo a mulher ali, está batendo a mulher, rapaz. Está batendo a mulher aí, maluco. Ô, caralho. Olha lá. Tu vai cobertar esse cara? Tu vai cobertar esse aí? Vai cobertar, machista. Machista. É machista. Vai bater em mulher, cara. Trauma, trauma. Vai ter querer, galera. Vai ter querer, galera. Tá ofendida, moço? Tá ofendida, moço? Muito ofendida, não. Desce do carro, seu povo. Não, desce do carro aí, filha da porra. Machista, batendo em mulher aí. Que badé, né, galera? Que badé. Ai, pupu! Ai, pupu! Saudade de você. O badé acabou de começar quando você chegou, fião. Puguinha. Puguinha. Puguinha, esse cara ali. Esse cara ali bateu na mulher ali, pô. Ela está chorando ali, mano. Ela está chorando ali. Não é ele aí, pô. Pode não é ele? Pode não é ele. Dá um pé que ele deixa ele aqui no carro. Passa a bunda no carro dele. Passa a bunda no carro dele. Porra, 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 porra. Caralho, carro velho. Toma, porra. Não vai atrás, não vai atrás. Não vai atrás, não vai atrás. É de um pé arrombado. Passa a bunda. Porra, caralho, filho da puta. É isso aí, rapaziada. Ele está compilando o melhor no carro. Ué, está batalhando o moleque ainda? É, vai. Aí, moço, nós tentamos dar prejuízo nele lá. Não, não vai atrás. Vamos lá cobrar ele. Bora, bora. Vamos lá cobrar ele. Vamos lá cobrar ele. Ele está indo para o mec, ele está indo para o mec. Ele está indo para o mec, ele está indo para o mec. Vai lá, desperta, hein. Ih, fica esperto. É um coelho, meu Deus. Caralho, mano. Vamos isolar o coelho para ele calar a boca dele, cara. Ele está me irritando já, mano. Está indo para o 30, só um porfeitinho quebra. Só um porfeitinho quebra. Mano, mano, mano. Desce dessa porra. Desce do veículo. Desce do veículo. Desce do veículo. Desce do veículo. Vai, se cala a boca do caralho, velho. Desce do veículo, porra. Coelho. 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 Coelho, você está com aval. Dá no pneu, coelho. Dá no pneu, coelho. Aplica, coelho. Dá-lhe, coelho. Caralho, coelho. Fica a porra do velho, coelho. E atirou, velho. E atirou, 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 atirou. E atirou? Atirou, acertou em mim, acertou em mim. Acertou em mim, acertou em mim. Caralho. Acertou em mim, velho. Acertou em mim, velho. Acertou em mim, velho. Acertou na puta, velho. Volta na volta, ela está sem arma, cara. Por isso vai vir atrás de nós. Não, não, não. Vai, vai, vai. Eu acho que esse critério morreu. Não, eu estou aqui, velho. Eu estou aqui, velho. Eu estou aqui, velho. É o que também tira, velho. Mas ele sabe o bom. Esse cara é legal, velho. Olha a polícia. Não, cara. Não pode denunciar, não. Não pode, velho. Verdade, não pode. Verdade, velho. O que é isso, cara? Volta, cara. Deixa eu pegar o pé, velho. Você fica um rato, porra. Eu estou agoniado com esse cara dedurando tudo para a polícia, cara. Não, eu estou dedurando. Eu sou um psicopata, velho. Fala a boca, cara. Foi mal, cara. Foi mal, velho. Foi mal, velho. Caralho, cara. Nossa, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Nossa, nossa, nossa. Dá fuga, dá fuga, dá fuga. Ah, velho, não é nada, velho. Nossa. Não. Nossa, não, velho. Uma montada. A bicicleta, velho. A bicicleta, velho. Não pode salvar a gente agora. Oi, polícia. A bicicleta, a polícia. Calma aí, velho. Oi, polícia. Calma aí, velho. Calma aí, velho. O que foi, gente? O que aconteceu, mano? E qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Ah, não é possível, não, cara. Vocês estão com estresse, mano. Vocês estão parecendo fanela, velho. O que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Com a parede aí, meu irmão. Não fez nada, não fez nada. Não ensina a bandido, não, mano. Olha que visão, velho. Algum dos três está armado. Nada, negativo. Negativo, negativo. Não, não, não. Tu está armado? Estou. Não. Quer ver a pistola? Eu estou com a pistolão aqui. Quer ver a pistola? Estou vendo que esse teu cu está apontando para mim mesmo. Estou vendo que está armado. É, velho. É, velho. Não tem porra nenhuma, não, cara. Porra, vocês estão com estresse. Vocês estão sempre... Ué, vocês que vieram atrás de nós, cara. Nós não fizemos nada. Você não viu que está armado, não, Luirinho? Não, não sei de nada, porra. Quer me compre o cara, velho. A milícia pegou o Revert ali, mas foi ou não? Quem? Revert. Cadê? Ih, cadê o Revert? É eu mesmo. Caralho, não. Não é mais eu mesmo. Oi, Stevin. Oi. Eu te odeio, seu pau. Ei, Stevin, te amassei, hein? Ai, velho, ai, velho. Olha o Malone, seu otário. Malone. Nem entrou. Aê, puxou o saco dos laranjas na baguncinha e nem entrou. O que é isso, velho? Obrigado. Mano, basta no mecânico, cara. Não, velho. Dá uma mancada, o carro vai morrer, porra. Caralho, cara. Esse cara, mano, ele é muito... Você acha que quebrou já o carro, velho? Não entrou no laranja. Não entrou no laranja. Não entrou no laranja. Não entrou no laranja. Tu viu o que ele falou? Ele falou que foi tu que caiu no capítulo 3 no Fortnite e abriu a cratera lá. Que isso, velho. Eles estão morrendo na própria... Caralho, um bocado de bicicleta ali, cara. Gostei com ele. Gostei com ele. Foi eles que me fuderam, mané. Foi, foi. Cuidado a puta aí. Caralho, fulano, olha lá. Olha lá os fulano, olha lá. Mano, foi vocês que me fuderam, porra. É, sério, não. Caralho, mané. Não, o nicotina passou rindo da minha cara ainda, mano. Cara, vocês são brindos mesmo. Nunca mais salvo vocês. Aí, vocês nem chamam a gente pra essa resenha. É isso. É, né, mano. Caralho, mano. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá bom o carro. Olha esse pau no cu. Caralho, vocês são muito otário. Nós falamos vocês que estão aqui. O que você chamou nesse coxinha aí, mano? Juntam nesse cano. Vamos juntar nesse cano aqui, cara. Vamos juntar nele aqui. Não, vai se fuder aqui, rapaz. Ai! Não corre não, caralho. Corre não, porra. Toma. Olha, eu vou matar vocês, cara. Ô, tá batendo em morador, hein? Tá batendo em morador. Tá batendo em morador, tá batendo. Tá batendo em morador, tá batendo. Meu fudeu, fudeu. Meu fudeu, meu fudeu. Caralho, bro, você não mandou nenhuma mensagem pra mim avisando isso aí, mano. Eu capotei que nem um otário. É, tu é, Lourinho. Cara, é pra fuder os canos, mano. Fechou, fechou. Cadê? Bora? Brota aqui, não vá barolar, mano. Vai, velho. Eu vou precisar o carro, mano. O carro tá nas últimas. Ô, Lourinho. Sai da porta, velho. Brota aqui, Brota aqui. Abre a porta, abre a porta. Não sei, fica atirando em quem tu não conhece. Tomara que ele te mate. Eu conheço, velho, eu conheço. Quer dizer, ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu nada. Cara, o negócio é muito burro. Caralho, velho, você é muito burro. Eu que sou x-9 ainda, velho. Olha ali o Licotina passou rindo de nada. Você lembra disso, velho? É verdade, velho. Ei, Licotina. Vai chegar até o dia, mano. Olha lá, mandando um carrinho pra nós. Qual foi que ele tá com um carrinho de controle remoto, mano? Ele pegou o skate e entrou na garagem, tá ligado? É, velho. Ele é fã da rotina, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho.